Viverá pelos séculos, dos séculos Viverá pelos séculos, dos séculos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Caríssimos irmãos peregrinos Reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia No dia em que nós fazemos memória a São Bernardo Abade E doutor da igreja Peçamos ao Senhor nosso Deus um coração contrito e humilde E arrependido E peçamos perdão pelas nossas faltas Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que pequei muitas vezes Pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos santos e a vós, irmãos Que rugueis por minha Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza Vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O anjo levou-me até à porta do templo, que está voltada para o Oriente. A glória do Deus de Israel vinha do lado do Oriente, com um rumor semelhante ao marulhar das águas caudalosas, e a terra resplandecia com a sua glória. A visão que eu contemplava era semelhante à visão que eu tive quando ele veio para destruir a cidade e à que me tinha aparecido nas margens do rio Kebar. Então prostrei-me com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que está voltada para o Oriente. O Espírito levantou-me e introduziu-me no átrio interior. A glória do Senhor encheu o templo. Então vi alguém que me falava do interior do templo, enquanto o homem estava de pé junto de mim. E disse-me, Filho do homem, é este o lugar do meu trono, o lugar onde assentam as plantas dos meus pés, que habitarei para sempre nos meios dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A glória do Senhor, habitará na nossa terra. A glória do Senhor, habitará na nossa terra. E escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao Seu povo e aos Seus fiéis. A Sua salvação está perto dos que eu temo. E a Sua glória, habitará na nossa terra. A glória do Senhor, habitará na nossa terra. Habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra. E a justiça descerá do céu. A glória do Senhor, habitará na nossa terra. A glória do Senhor, habitará na nossa terra. Abraçaram-se a misericórdia e a misericórdia. O Senhor dará ainda o que é bom. E a nossa terra produzirá os Seus frutos. A justiça caminhará à sua frente E a paz seguirá os seus passos A glória do Senhor habitará na nossa terra A vida da nossa terra A glória do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo Jesus falou à multidão e aos discípulos dizendo Na cadeira de Moisés sentam-se os escribas e os fariseus Fazei e observai tudo quanto vos disserem Mas não imiteis as suas obras Porque eles dizem e não fazem Atam fardos pesados e põem nos ombros dos homens Mas eles nem com dedos querem mover Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens Alargam as suas vestes, ampliam as borlas Gostam do primeiro lugar nos banquetes E dos primeiros assentos nas sinagogas Das saudações nas praças públicas E que os tratem por mestres Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres Porque um só é o vosso mestre E vós sois todos irmãos Na terra não chameis ninguém vosso pai Porque um só é o vosso pai O Pai Celeste Nem vos deixeis tratar por doutores Porque um só é o vosso doutor O Messias Aquele que for maior entre vós Será o vosso servo E quem se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Hoje, nesse Santo Evangelho Jesus dá instruções aos seus discípulos E também ao povo Jesus, por onde passa Sempre tem uma atenção especial Para ensinar o povo E para ensinar os seus discípulos Para evitar que aconteça O que estava a acontecer Com aqueles que detinham o poder Jesus faz uma crítica Mas Não proíbe nada De que eles vivam como queiram viver Mas orienta os seus discípulos E orienta Ao povo que está ali Para o escutar O que Jesus pede E orienta para nós Para que Não façamos Como esses fariseus Não façamos como os mestres da lei Que Dizem E não fazem Ou seja Não são pessoas Que cumprem as suas palavras São pessoas Que Querem mostrar-se Querem privilégios Mas Pelo fato de estar Em um lugar de destaque Dizem Mas não cumprem Por isso que Jesus diz Fazei tudo o que eles dizem Mas não sejam como eles Não sejam falsos Não sejam Mentirosos É importante Tudo aquilo que o Senhor Nos ensina E estas atitudes Não podem estar presentes Na vida Daqueles que são Discípulos de Jesus A atitude Da vaidade A atitude De querer ser melhor Do que os outros Nada disso vale Diante de Deus Por isso É importante Que nós Tenhamos consciência De como Batizados Como discípulos Do Senhor Somos convidados A não deixarmos cair Nestas tentações Porque Todos Somos irmãos Somos iguais Perante Deus A autoridade É um serviço A autoridade Não é para Colocar-se Acima dos outros A frente dos outros Para colocar Fardo nos outros Atrapalhar O caminho das outras pessoas Ter um cargo De autoridade É um serviço Isto serve Para o religioso Serve para quem É político Ou para qualquer Função pública É importante Temos essa consciência E quando estamos Em determinado Estado de destaque Num poder Não é para Favorecer A nós mesmos Mas para Nos colocarmos A serviço Dos irmãos Da comunidade E o templo Como nós ouvimos Na primeira leitura Vemos Esta visão De Ezequiel Mas o templo Nós Temos esta atenção Que para o povo De Israel Era um lugar Privilegiado E o lugar Da presença De Deus No meio Do seu povo Para o povo De Israel O templo Era o lugar Mais sagrado Onde estava presente Aquele Deus Que caminha Com seu povo No entanto Eles Estavam em exílio Queriam cantar Os cânticos Ao Senhor Mas não conseguiam Sua boca Não conseguia Pronunciar Uma palavra Porque estavam Exilados Fora da sua terra Fora E distante Do templo Da presença De Deus Só que eles Não tinham Essa consciência De que Deus Caminhava com eles Que o Senhor Estava com eles Assim como nós Nós Também devemos Ter Esta consciência Da presença Amorosa de Deus Na nossa vida Deus Deus caminha Conosco Em momentos Bons Em momentos Difícils Seja qual for Mas o Senhor Caminha E está presente No nosso meio E na assembleia litúrgica Quando nós aqui Como estamos reunidos O Senhor também Se faz presente Através da comunidade Reunida Em seu nome Da palavra Proclamada E logo Da presença Da Santíssima Eucaristia Então O Senhor Não abandona O seu povo Por mais que alguém Passando momentos Difíceis Possam Sentir e perceber Ou mesmo pensar Que Deus Não está presente Ou que Deus Por que permite Aquele algo Ruim acontecer Muitas vezes Não fazemos A reflexão Como deveria Ser feita Deus Sempre está Ao nosso lado E se Ele Não estivesse Com certeza Seria muito pior Mas sabemos Também Que Jesus Depois Mais a frente Vai dizer Que o templo Verdadeiro É Ele É o seu corpo E que nós Também Podemos ser Esse templo Da presença De Deus Através Do seu Espírito Toda essa liturgia De hoje Celebrando Esta memória De São Bernardo Abade Grande homem De Deus Que Deixou tudo Para servir A Deus Também devemos Aprender Com os santos Devemos Aprender O que significa A obediência Devemos Aprender O que significa Se colocar A disposição De Deus Para fazer Aquilo que Ele Quer A sua vontade Esse é o segredo Da felicidade Muitas pessoas Não são felizes Porque querem Encontrar a felicidade Em outra pessoa Não encontraremos Nunca felicidade Em outra pessoa A não ser A pessoa De Jesus Cristo É Ele E nele Que nós vamos Encontrar tudo Que nós precisamos Para sermos felizes Mesmo em tempos Difíceis Porque o Senhor Ama-nos Infinitamente E está conosco Nós agradecemos Ao Senhor Porque hoje Temos aqui Vários casais Que celebram As suas bodas Bodas de ouro E broda de prata Então é um sinal De testemunho Que esses casais Nos dão Para a sociedade De hoje E muito hoje Querem viver E seguir Não a fé Não a palavra De Deus Querem seguir A moda Não é Estar juntos Viver junto Você se é casado? Não, vivo junto Não é O que isso significa Viver junto? Significa que não há Um amor verdadeiro Não há uma confiança Verdadeira Porque parece que está Esperando algo a mais Mas não A vida do matrimônio É uma vida De quem acredita Acredita no amor Verdadeiro Ninguém é perfeito Vocês sabem muito bem Quem é casado Que não é fácil Viver Tantos anos juntos Não é fácil Educar os filhos Nada é fácil Nessa vida Mas A graça de Deus E o amor É o que vai sustentar A vida Que vocês têm Por isso Que estão aqui hoje Para agradecer a Deus Pelo dia Em que um dia Vocês diante do altar Fizeram esse compromisso E aqui hoje Renovam diante do altar Na presença De Nossa Senhora Então convido todos A ficarem em pé aqui Mais à frente Para rezarmos juntos Convosco Para que Deus continue A abençoar E fortalecer A vossa vida Matrimonial Ocorrendo o aniversário Da celebração Do sacramento Matrimônio Em que uniste as vossas vidas Com um vínculo Indissolúvel Desejais agora Renovar diante do Senhor Os compromissos Que então assumiste A fim de que esses compromissos Sejam Confirmados Com a graça divina Oremos ao Senhor No íntimo Do nosso coração Então agora vamos Dar a bênção As alianças Quem tiver Para que depois Possam fazer a troca Das alianças Fortaleceis Santificais Senhor O amor Dos vossos servos Para que entregando Ao outro Estas alianças Em sinal De fidelidade Progridam sempre Na graça do sacramento Por Cristo Nosso Senhor Podem trocar as alianças Coloca nela E ela no Senhor Como no dia do casamento O Senhor vos guarde Todos os dias da vossa vida Seja o vosso conforto Na tristeza E auxílio Na prosperidade E encha a vossa casa Com a abundância Das suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Então desejo a todos vós Muitas felicidades E perseverança Sobretudo nos tempos E momentos mais difíceis Da vossa vida Deus está convosco E Jesus também Amém 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 Graças ao Senhor, pois Ele é bom Dá-lhe graças ao Senhor, pois Ele é bom Irmãos, as palavras de Jesus não são apenas uma doutrina para crer Mas norma de vida para viver A partir de dentro do coração Peçamos ao Pai que nos inspire e pôr a colocar em prática, dizendo Deus de bondade, ouvi-nos Por todos aqueles que na Igreja têm a missão de ensinar Para que sejam os primeiros a viver o que anunciam E a confrontar-se diariamente com o Evangelho Oremos Deus de bondade, ouvi-nos Por aqueles que têm estudos superiores ou universitários Para que não os usem prejuízo dos que sabem menos Nem para atar fardos sobre os ombros dos mais frágeis Oremos Deus de bondade, ouvi-nos Pela paz no mundo Pela paz no mundo Em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia Pestres, engenheiros ou doutores Não queiram ser tratados por esses títulos Oremos Deus de bondade, ouvi-nos Pelos países que são vítimas de inundações e de catástrofes Para que encontrem a ajuda eficaz em todos os outros E eles próprios venham a cautelar-se de perigos futuros Oremos Deus de bondade, ouvi-nos Pela nossa comunidade celebrante E pela paróquia inteira Para que o Senhor habite sempre no meio de nós Nos fale como só Ele sabe E nos alimente com a Eucaristia Oremos Deus de bondade, ouvi-nos Senhor nosso Deus e único Pai Fazei que nos deixemos conduzir pelo Evangelho do vosso Filho Nosso Pastor e Mestre Ele que vive reina pelo século dos séculos Amém Misericordias Domini In eternum cantavo Misericordias Domini In eternum cantavo Misericordias Domini Misericordias Domini In eternum cantavo Misericordias Domini Misericordias Domini In eternum cantavo Misericordias Domini Misericordias Domini Oremos, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos oferecemos, Senhor, o sacramento da unidade e da paz Ao celebrarmos a memória do Abade São Bernardo Que é ilustre em palavras e obras Trabalhou incansavelmente pela concórdia da vossa igreja Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente É verdadeiramente nosso dever e nossa salvação Dá-vos graças sempre e em toda parte Para o nosso Senhor Jesus Cristo Ao celebrarmos hoje a memória de São Bernardo A vossa igreja exulta de alegria Porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida A instruís com a sua palavra E a protegeis com a sua intercessão Por isso, com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, santo, santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória A santa nas alturas A santa nas alturas A santa nas alturas O céu e a terra proclamam Bendito que vem Em nome do Senhor A santa nas alturas A santa nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda santidade Santificai esses dons Degamando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou pão e dando graças Partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que será entregue por vós Digo ao modo no fim da ceia Tomou cálice de novo Deu graças E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Faça isto em memória de mim Mistério da fé Celebrando agora Senhor O memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Ricordati Padre Dela Tua Chiesa Diffusa su tutta la terra Rendila perfetta nell'amore In unione con il nostro Papa Francesco Il nostro Vescovo José I presbiteri e i diaconi Ricordati dei nostri fratelli e sorelle Che si sono addormentati nella speranza della risurrezione E di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza Ammettile a godere la luce del Tuo volto Di noi tutti api misericordia Donaci di aver parte alla vita eterna Insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio San Giuseppe e suo Sposo Con gli Apostoli e tutti i Santi Che in ogni tempo ti furono graditi E in Gesù Cristo tuo Figlio Canteremo la Tua lode e la Tua gloria Por Cristo, com Cristo e em Cristo A Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém Fieis aos ensinamentos do Salvador Ousamo dizer Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Santo e Graça Vosso nome Venha a nós o Vosso nome Seja liberta a Vossa vontade Seja liberta a Vossa vontade Seja liberta a Vossa fé Como a Vossa Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação A livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai o mundo à paz em nossos dias Para que, ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos repelíveis do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olhe os nossos pecados, mas a fé da Vossa Igreja E dai-lhe a união e a paz segundo a Vossa vontade Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Amém 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 Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Amém Tenda piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão A Santa Comunhão se distribuída apenas na mão A Santa Comunhão será 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 distribuída apenas na mão ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Senhor, a Vossa Palavra permanece eternamente, imutável como os céus. A Vossa fidelidade mantém-se de geração em geração, como a terra que formaste e permanece. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Amém. 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 Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Amém. 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 A igreja não morre, mas tem de contar Com almas ardentes que a saibam amar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria